Deixa de ser encubrada, que eles vão enroquecer Tô peço a piranha que tem dentro de você Tô peço a piranha que tem dentro de você Vai menina, kika, 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 kika Vai menina, kika, 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 kika Vai menina, kika, 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 kika Ela tem que slutar, que eles vão enroquecer Tô peço a piranha que tem dentro de você Dota só pra essa piranha, que tem dentro de você Vai menina, Kika, 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 Kika Vai menina, Kika, 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 Kika A partir de agora, vai vencer, vencer, vencer no pino Ai ba conheço anuquinou da Ai ba conheço anuquinou da Aitu tu traz e saci 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 Seu refluora Tu tu traz e saci 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 Que cervejaIDta 820 O mundo tem maza Essa é a sua eu A sua eu chовать raça